Tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu quero mostrar presentinhos que eu ganhei do Natal e outras coisinhas que eu acabei ganhando durante o ano e decidi vir aqui mostrar pra vocês, tá bom? Tem maquiagem, tem esmalte, tem roupa, tem coisas do Boticário, enfim, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo esmalte? Eu comprei esses quatro esmaltes aqui, quatro não, cinco... Caiu no chão, mas não quebrou. Não quebrou. Ai meu Deus. Vocês já quebraram o esmalte mó lindo, no azul. O que eu tinha acabado de comprar, tinha colocado na unha pela primeira vez. Fui fazer um negócio, não lembro nem direito o que foi, quebrou. Enfim, sem histórias tristes, né? Então eu comprei um, dois, três, quatro, cinco esmaltes que eu quero mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, minha unha está grande de novo e eu estou tão feliz, ó. Ela está grande de novo. E... Aí agora eu estou voltando a comprar esmalte. Então, vou mostrar primeiro da Big Universo, que foram dois. O primeiro foi esse aqui, que o nome é Eclipse, da Big Universo. Que é esse roxo aqui. Muito lindo. Ó, muito bonito. E também esse de glitter rosa, que é tipo um flocado rosa. Que o nome é Virgo. Olha que lindo. Você põe o esmalte, aí você pega e passa ele por cima. Super lindo, tá? Aí, da Realce, eu comprei um, que é o... Da linha Conectada. E o nome dele é It Girl. O nome dele é It Girl. Olha só, que coisa linda também. É um flocado. Fica super lindo na unha. Da Impala, eu comprei um, que é da linha Brilliant Glam. E o nome dele é... Aí, não sei o nome dele, gente. O nome dele é... Radiance? Não sei. Ok. É esse aqui, ó. Tá? Ele é tipo um glitter rosa. Rosa marronzado com flocos pretos. Flocos. É comida. E comprei um da Barbie. Que é o... Style. Style. Que ele fica muito lindo, gente. Esse esmalte fica lindo, lindo, lindo. E eu paguei super baratinho. Tá? Então, eu comprei esses cinco esmaltes. Se você achou algum bonito, deixa aí nos comentários que eu faço. Coloco ele na unha e posto lá na fanpage. Tem muita foto de unha lá na fanpage, viu? Eu ganhei da minha pastora dois produtinhos. Tá? Um... É esse batom da Contenho Grama. Que é na cor marrom escócia cremoso. Ele é muito escuro. Nem sei como que eu vou usar isso aqui. Vou fazer um look pra usar ele. Mas, ó. Eu não estou acostumada com essa cor, né? Mas, no inverno, né? Agora nem pensar. Que esse sol, olha. Eu estou suando porque está muito calor. E também esse blush da Natura Aquarela. Na cor... 3. Gente, olha esse blush. Esse blush é lindo. Olha que coral lindo. Ai, gente. Estou tão feliz que a minha câmera foca. Olha. Vou passar aqui pra vocês verem. Essa cor mesmo. Ele é um coral... Ele é um coral muito, muito, muito bonitinho. E a embalagem também é super fofinha, né? E tal. Nem vou deixar essa caixinha. Vou pegar fora. E também ganhei maquiagem da minha querida cunhadinha. Que foi uma caneta batom. Da quem disse Berenice. Ó. Gente. Laranjeira. Como que é o nome? A laranjeira? A laranjada? São os nomes muito engraçados. Laranjere. Laranjere. Olha essa cor. Linda, né? Um gatinho, um blush com ele. Lindo. Lindo. Ganhei de Natal. E também ganhei da Dani Calista. Eu não sei se ela vai ver esse vídeo. Porque ela é lá do meu trabalho. Uma amigona. E ela me deu dois chaveiros. Primeiro ela me deu esse de coraçãozinho. De, sabe? De espuma. Espuminha. E também. Essa. Meu Deus. Como que é? Sapatilha. Sapatilha de bailarina. Porque quem não sabe, gente. Eu danço na minha igreja. E ela também dança na igreja dela. E aí. Uma do lado da outra. Foi calhar de uma sentar do lado da outra. Aí duas doidas falando de dança o dia inteiro. E. E aí ela foi e comprou uma pra ela. Ela falou. Ah, vou comprar uma pra Bruna. Ela comprou uma pra mim. Uma rosa choque. Que ela sabe que eu nem gosto de rosa, né? E. Deixa eu ver. Daqui é só isso. Deixa eu jogar esse aqui fora também. Aí. Eu ganhei de Natal. Do meu pastor. Porque teve. Amigo Secreto. E aí. É. Meu pastor me tirou. Olha só que legal. E aí todo mundo lá sabe que eu gosto de rosa. Todo mundo sabe que. É. Eu faço academia e tal. E aí o pastor me deu. Essa blusa. Olha essa blusa. Que legal. Mais peso. Já usei ela na academia já. Ela é essa sem corte. Sem nada. Sabe? Bem. Bem levinha. Pra fazer academia mesmo. Tá escrito mais peso. Eu fiquei assim. Quando eu venho. Ah. Meu Deus. E olha essa. Vocês vão gostar dessa. Olha só. Olha só. É uma moça. Pegando. Sei lá. Uns mil quilos. Se preparando pra fazer um agachamento com mil quilos. de salto com vestido rosa. Olha que linda essa blusa. Muito legal. Tipo. É a minha cara essa blusa. Ó. E. E. Também. Ele me deu. É porque eu pedi. Eu tinha pedido uma loção. Uma loção. Não é loção. Óleo de banho. Sabe? Que eu tô apaixonada por óleo de banho. E aí. E eu pedi um que seja do Boticário. Aí ele me deu. Uma loção. E um sabonete esfoliante. De. Açaí. Pra quem não sabe. Eu sou louca por açaí. Então aqui tem o óleo. E aqui o sabonete esfoliante. Olha que lindo. Eu tenho que agradecer. Porque. O pastor me tirou. Mas quem compra tudo é a pastora. Então ela que foi. Ah. A Bruna vai gostar disso. A Bruna vai gostar disso. Diz. Comprou tudo. E aí veio um cartãozinho de Natal. Que já passou. O Natal já passou gente. E veio nessa caixa linda. Que eu vou ficar com muita dó de jogar fora. Vou arranjar alguma. Alguma utilidade pra essa caixa. Pra não jogar ela fora. Olha que linda. Olha. Muito linda né. Então. É isso gente. Ah não. Calma. A minha mãe também me deu. Essas. Não é tiarinha. Meu Deus. Como que é o nome? Bresilha. Tem cabelo na minha boca. Deixa eu abrir aqui. Sem estragar minha unha. Ah gente. O esmalte que eu tô usando. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai cadê o outro aqui. Eu passei esse roxinho por cima. Ele é da Ellen Gold. Na cor Zaza 108. Muito lindo né. E aí por cima. Também da Ellen Gold. Eu passei o Limoges. Limoges. 2, 2, 1 Limoges. Ó. E aí ficou essa cor linda. Tá vendo? Então. São esses dois aqui. Tá? Se alguém ficou em... Continuando. Eu ganhei. Essa prisilinha também da minha mãe. Ó. Pra você colocar no cabelo. Põe assim. Ai. Meu Deus. E... Então é isso. Então é isso gente. Esses foram os meus presentinhos. Eu devo ter ganhado mais coisa. Mas... Assim. Correndo pra pensar. Pra lembrar o que foi. Eu não lembro. Mas... Se eu esqueci de alguma coisa. Eu vou colocar nos próximos vídeos. Tá bom? Então é isso. Não esqueçam de dar o seu joinha no vídeo. Se inscreva aqui no canal. Curte também a fanpage do canal lá no Facebook. Eu vou deixar o link também aqui embaixo no box de informações. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau.